Fala aí pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui com o novo azulzinho do Brasil, tá vendo? Esse aqui é o deles, esse vídeo aqui exclusivo pra você homem, tá? Que precisa de um reforço, precisa de uma ajuda, precisa de algo a mais, tá muito cansado, fadigado, cansaço físico, mental e precisa aumentar a libido, melhorar a questão da concentração de testosterona, esse é o deles, já está disponível aqui no nosso site e outros canais de venda. Entrando em contato comigo vai ter um desconto especial, então comenta aí. Luiz, eu quero, eu vou mandar mensagem pra você e vou te explicar como é que você faz pra adquirir o deles, que vai te jogar lá pra cima, tá bom? E você vai ter um desconto especial, exclusivo pra quem me segue, pra quem me acompanha aqui nas redes sociais, ok? Lives, terças e quintas, então amanhã tem live, tem sempre uma promoção bacana, algo bacana pra você que me assiste e me acompanha aqui. Não deixe de me acompanhar, curtir, comentar e segue o nosso perfil porque sempre tem novidade e produtos da Labogan acabou de chegar, o deles é apenas um, amanhã eu apresento mais, ok?